Olá, uma ótima tarde para você. Estamos no ar com as notícias do governo federal. O governo federal pôs à venda quase 200 imóveis do Fundo Nacional Antidrogas. A repórter Thaísa Dias tem as informações ao vivo. Thaísa, boa tarde. Boa tarde, Jaime. A venda de 196 imóveis que se tornaram propriedade da União por causa de processos judiciais relacionados ao tráfico de drogas, foi autorizada pelos Ministérios da Justiça e do Planejamento, Orçamento e Gestão. Segundo portaria publicada hoje, os imóveis estão no Distrito Federal e em outros 12 estados. A venda será feita pela Caixa Econômica Federal, que terá 180 dias para avaliar os imóveis, fixar preço de mercado e publicar os editais de licitação. Essa é a terceira autorização realizada este ano. Ao todo, foram disponibilizados para venda 573 imóveis da União e de autarquias federais. O dinheiro obtido com a comercialização desses imóveis vai ser destinado a ações de prevenção ao uso de drogas, tratamento de dependentes químicos e também de repressão ao tráfico. É com você, Jaime. Thaísa, muito obrigado pelas informações ao vivo. E a presidenta Dilma Rousseff esteve nos Estados Unidos, onde participou da assinatura do Acordo de Paris sobre mudanças do clima. A repórter Luana Karen acompanhou a viagem. A presidenta Dilma Rousseff participou na sede da ONU aqui em Nova Iorque da cerimônia de assinatura do Acordo de Paris sobre mudança do clima. O acordo foi fechado em dezembro passado, durante a Conferência do Clima das Nações Unidas na França, quando países de todo o mundo concordaram em controlar as emissões de carbono e conter os efeitos do aquecimento global. Antes de deixar Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa brasileira sobre a situação política no Brasil e afirmou que há grave violação às leis e há injustiça no processo de impedimento. Eu estou sendo injustiçada e sou presidente da república. Isso é muito grave, porque se há injustiça contra o presidente da república, se eu me sinto vítima de um processo ilegal, golpista e conspirador, o que dizer da população do Brasil quando seus direitos forem afetados? A Receita Federal recebeu até às 11 horas de hoje cerca de 16 milhões e 300 mil declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física. O número representa 57,19% dos 28,5 milhões de documentos previstos para serem entregues este ano. O programa gerador da declaração para ser usado no computador pode ser baixado no site da Receita, receita.fazenda.gov.br. Atenção, o prazo de envio termina na próxima sexta-feira, 29 de abril. E até a próxima sexta-feira também, cerca de 7 mil pessoas, entre representantes do poder público e da sociedade civil de todo o país, vão discutir aqui em Brasília a construção de políticas e ações relacionadas a diversos temas dos direitos humanos. Direitos humanos, idosos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Cinco conferências nacionais começaram neste domingo em Brasília. O objetivo é discutir conjuntamente ações e políticas públicas para esses temas. É a primeira vez que o Brasil realiza as conferências temáticas simultaneamente. Os cinco encontros devem reunir cerca de 7 mil pessoas. Participam representantes do poder público e da sociedade civil de todo o país. De Brasília, Thaisa Dias. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as notícias também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!